O tema de hoje é o medo nos paralisou. Olha aí, o medo nos paralisou. Eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, sou psicanalista e psicólogo e usarei hoje a psicologia social para fazer essa análise. Então, essas análises sociais são muito estudadas pela psicologia social. Então, o período que eu estudei psicologia social na USP me possibilita fazer esses estudos que eu estou passando para vocês. Então, vou falar hoje do medo que nos paralisou nesta época de pandemia, mas vou trazer também soluções. Então, se de um lado o medo nos paralisa, nós precisamos sair desse medo paralisante e buscar soluções. E elas existem. E aqui na Rádio Vibe Mundial, que é a rádio da boa notícia, né? Então, nós temos notícias boas para buscar soluções. Existem algumas emissoras que não estão te dando notícia boa, só notícia ruim, só te colocando pavor. Mas aqui na Rádio Vibe Mundial, nós podemos falar das boas notícias. Por isso que temos aqui o Jornal da Boa Notícia. Então, eu vou trazer também soluções para este medo que paralisa. Então, a primeira parte eu vou trazer o que é esse medo e na sequência eu vou trazer várias soluções possíveis. Precisamos dessas soluções na época atual. É muito importante buscar essas soluções para não entrarmos num caos social maior do que já está existindo. Estamos num caos social, mas nós podemos encontrar soluções para isso. Eu não estou falando apenas da paralisação da quarentena e do confinamento que estamos vivendo. Mas da paralisação psicológica que estamos vivendo. Então, eu vou trazer os dados científicos, estudos que são feitos em ciência. Vamos trazer primeiro alguns dados científicos. Então, alguns animais, em situação de ameaça, paralisam. Principalmente aqueles que mimetizam, ou seja, se camuflam na natureza. Então, eles ficam paradinhos, disfarçados, camuflados. Por exemplo, um gafanhoto com desenho de folha em suas asas. Se ficar parado, parecerá mesmo uma folha. Ok? E assim imobilizado, ele escapará dos seus predadores, que não perceberão a presença. Então, eles vão ver apenas uma folha. Então, não vão atacá-lo. Então, ele vai ficar parado, imóvel, disfarçado, mimetizado, camuflado. Então, esse mecanismo existe na natureza. E, de certa forma, nós também temos um mecanismo semelhante. O mesmo pode acontecer com o ser humano. E ele pode se imobilizar em uma situação de muito medo. Então, com esse pavor todo, com esse medo que está sendo disseminado pelo mundo, então, a pessoa fica parada. Ela se imobiliza. Agora, a imobilidade social é uma coisa. Agora, a imobilidade psicológica, essa paralisação psicológica, é um problema grave que nós precisamos trabalhar. Porque a pior imobilização é a paralisação psicológica. Então, quando nós psicologicamente nos paralisamos, e não vemos mais saída, e não vemos mais solução, e entramos no desespero. Como acontece essa paralisação psicológica nesse momento de pandemia? Então, como é que ela acontece? Bom, as pessoas estão tão amedrontadas com a situação atual, que não sabem o que fazer. Dá um branco. Ah, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais por onde escapar, por onde resolver meus problemas. É o caos, então, eu vou esperar o pior acontecer, e para. E isso é um problema gravíssimo. Agora, nós brasileiros, que somos tão criativos, e que sempre superamos as situações tão difíceis, pelas quais passamos na história do nosso país, Olha quantas crises nós passamos e superamos. Olha quantas situações terríveis nós vivemos no Brasil e superamos. Agora, muitas vezes, a pessoa de tanto medo, de tanto falar, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, porque a visão subliminar é essa, né? Só fala do problema, não fala da solução. Então, quando surge um tratamento, Ah, não, não pode, não existe. Não, não, não. Não, você tem que ficar em casa, esperando o vírus te contaminar e a morte chegar. Então, essa é a mensagem subliminar de muitas emissoras de mídia. Não estou falando todas, mas de algumas, né? Então, apavorando a população, apavorando a população. Então, o que a pessoa faz? Ela realmente pensa assim, Bom, não tem jeito, eu vou esperar o caos chegar, eu vou esperar quietinho em casa a morte chegar, porque essa é a ideia que está se dando. Então, não se divulga os tratamentos. Aliás, é proibido, né? Quer dizer, por uma censura aí meio que invisível, né? Você não pode falar de tratamentos que estão surgindo. Então, todo mundo que fique paralisado, apavorado em casa. Vibe mundial! FMI! A rádio que muda a sua vida No live mundial FMI!